Bom dia, bom dia, meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estou aqui no quarto do Paulo Alves, aonde em que Deus me faz o palco de excelência da nossa unidade. Eu só agradeço a Deus e o quarto do Alves. Um abraço a todos vocês de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Isso aqui é pedido para o Paulo Alves, que ali mais na frente é a Laura Alves. Muito obrigado a todos vocês, mas que é um lugar do Brasil. Eu já demarcato. O palco de música foi bem disponível. Opa, bom dia. É isso aí. Ali é o Tia Tuz Nauves. Um lugar muito bonito, maravilhoso. Obrigado a todos. Fique todos com Deus. Um abraço a todos vocês de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Essa é a minha participação ao Poeta do Peuval diretamente na Avenida Cultural, Avenida de Barco de Alves, aqui da nossa querida cidade. Eu sei que todos são o estado do Acre. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Até mais.